Investir num carro elétrico é uma decisão que, além de ser mais sustentável e amiga do ambiente, também o vai fazer poupar bastante dinheiro todos os meses. Se tem um carro elétrico e vive numa moradia, a instalação do carregador e a fatura da eletricidade ficam por sua conta, mas e se viver num prédio? Para conseguir carregar o carro na garagem do condomínio, tem de existir uma infraestrutura elétrica que assegure o carregamento. Em prédios mais recentes, já existe, mas se o prédio onde vive for mais antigo, esta infraestrutura terá de ser criada. Se tem um lugar de garagem, pode instalar um ponto de carregamento. Não se esqueça que tem sempre de comunicar a sua intenção à administração do condomínio, já que a garagem faz parte dos espaços comuns do prédio. Após 30 dias, está autorizado legalmente a instalar a box de carregamento. A instalação fica pronta entre uma a duas semanas. Ao instalar uma wallbox no seu lugar de estacionamento, pode ter acesso à informação detalhada de quanto gastou, podendo acertar contas com a administração do condomínio. Se vive num prédio anterior a 2010, o seu pedido deve ir à Assembleia de Condomínio, já que pode haver a necessidade de obras na infraestrutura elétrica. Mas saiba que lhe cabe assim assumir esta despesa se for para uso individual. Este encargo só é da administração do condomínio se a construção do prédio for posterior a 2010 e se o ponto de carregamento for de utilização de mais de um condomínio. Ter um carregador na garagem ajuda a poupar tempo e dinheiro. Afinal, evita deslocações e ainda proporciona rapidez e segurança no momento de carregamento. Além disso, ao fazê-lo em casa, fica isento de duas taxas de carregamento público e ainda da tarifa do operador. Vai pagar apenas a energia, que geralmente é mais barata do que impostos de carregamento público. A poupança pode ser de até 50% por carregamento.